Bem-vindos a mais um react de B&D Drive e hoje nós vamos ver carros sendo destruídos por armadilhas gigantescas Fala galera, aqui é o Avot e bem-vindos a esse react onde carros vão passar por correntes de aço e precisam chegar até o final sem serem destruídos totalmente Isso mesmo cara, totalmente porque alguns carros vão se lascar já logo no início Passou no primeiro, passou no segundo Mano, se a roda do carro, a roda não, mas se o motor do carro chegar até o outro lado é vitória Vamos deixar um pouquinho fácil Caraca velho, esse carro acabou 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou na sétima corrente Próximo carro, esse vai parar antes Ah não, foi longe mano, mas parou Olha, mas quase conseguiu, olha Mano, esse carro era grandão, era uma van da Coca-Cola E ele quase conseguiu chegar no final Nossa, mas olha, sobrou só a carcaça do carro Ah, a Lamborghini vai chegar A Lamborghini vai chegar, mano, é bem baixinha Mas vai destruir um pouco O cara perdeu uns milhões aí no carro, mano Pra arrumar isso daí vai mais ou menos um milhão, velho Caraca Mas conseguiu, ó O carro conseguiu passar sim Galera, antes do próximo carro Bora deixar o like no vídeo E bora lá Olha para o último Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Cara, e olha que legal, a corrente abaixa e acaba de destruir o carro Esse carro chegou na última, mas não foi validado Ele não venceu Esse carro velhão aí Não vai conseguir também, mano Mas ele é muito rápido, hein Ele é muito rápido Foi bem até, cara Pela altura dele, ele foi bem demais Cara, que mecanismo legal, hein E esse carrão aí, com rodas gigantescas Cara, que armadilha legal, hein Ó Cara, e as correntes abaixo e acabam com tudo Mano, demais essa armadilha Demais mesmo, gostei muito dela Próximo carro Quanto mais rápido, melhor Olha, quase Esse foi tão rápido que ele quase conseguiu Agora vai abaixar e vai acabar de destruir o teto Vai acabar de destruir tudo, mano Ó, mas a estrutura dele é forte, hein Caraca, resistiu a corrente Olha, gigantesco esse, galera Gigantesco Foi, 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 destruiu tudo Até agora só a Lamborghini que conseguiu E vai abaixar e vai esmagar tudo Demais, demais, demais Próximo carro, ó, esse talvez consiga Ele é baixinho Ele é baixinho Ele vai conseguir Vamos lá, cara Conseguiu Boa demais Ó, ele não era tão baixo assim Mas ele era muito veloz E conseguiu passar pela super armadilha Armadilha da correia Olha esse doidão Ó, louco, mano Um quadriciclo maneirão demais Mas não resistiu nem a 3, 4 Explodiu tudo E pegou fogo bonito Ó, louco, mano Que loucura Olha esse carro aí Oxi Ih, mano E esse carro aí, mano Nossa, o carro fundiu o motor Cara, é um monte de Ferrari, Lamborghini, sei lá Uma grudada na outra Galera, bora pro próximo desafio Porque apenas Olha essa Lamborghini não conseguiu Que estranho A outra conseguiu Essa não Bora pro próximo desafio Próximo super desafio Com armadilhas que esmagam, trituram Acabam com carros E essa é a super prensa hidráulica gigantesca Mano, dezenas de prensas hidráulicas Que vão acabar Vão esmagar com os carros Foi lá, acelerou Deixa o like Se inscreva no canal Foi com tudo Mano Ah, vai passar de boa Ah, não passou Nossa, vai ser esmagado Mano Que prensa hidráulica forte, mano Então O carro precisa ser fininho E super veloz Pra conseguir, ó Virou sucata, mano Agora uma van Ó, essa van é gordona Não vai conseguir, mano Vai parar rapidinho Vai ser totalmente esmagada rapidinho, mano Acabou com tudo Virou sucata Pode jogar no ferro velho Olha que tá funcionando o motor ainda, mano Que isso Que motor bom Esse é rapidão Talvez consiga Será que esse vai ser o primeiro a conseguir Acelerou Parou Ah, vai conseguir Não Quase Se fosse um pouquinho mais rápido E mais fino Conseguia Galera Já pensei na nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comentem aqui embaixo Nos comentários Carro esmagado Carro esmagado Nossa palavra secreta E esse carro de Fórmula 1 Vai ser Com certeza, mano Vai a 400 por hora O carro de Fórmula 1 Foi o primeiro Putz Tinha um rolo ali Um rolo compressor Ô, louco, mano O carro de Fórmula 1 Conseguiu passar Mas tinha no final Um rolo compressor Que acabou com ele Ah, não, mano Carrinho aberto Com os avatares Vai passar também Nossa Chegou no finalzinho Por pouco Nossa Vai acabar com os carinha Os avatares de teste Vão ser todos Esmagados Muito louco, mano Muito louco mesmo Mas tem uns carinha Viva ali, hein Tão vivos, mano Ô, louco Caminhão de cimento Nunca, nunca, nunca Vai parar no primeiro aí, ó Mas vamos ver Às vezes ele trava Ô, louco, vai passar Ô, louco, mano Quase que ele conseguiu Mano, o caminhão É tão resistente Ele é tão duro Que ele travou Por um tempo As prensas hidráulicas Quase que ele conseguiu Essa parte de ferro ali É muito potente Mas a prensa É muito mais forte, né E esse carro doidão Amarelão aí Foi bem no meinho Tô achando que só o carro De Fórmula 1 Vai conseguir Esmagado, esmagado Mais um carro rapidão No último desafio Dois conseguiram E nesse Talvez dois consigam também Ah Vai conseguir Vai conseguir Não Por pouco, cara Por muito pouco Se lascou Realista demais, mano Fico de cara Com esse jogo Ih, esse daí Nunca, mano Gordão Lentão Mas o mais difícil É você manter A direção Bem retinho Isso também É muito difícil Até saindo Uma fumacinha E esse carro aí Doidão Tem duas rodas Atrás Um ventilador Quer ver Que vai conseguir Vai conseguir Nossa Chegou no último Ah Muito Chegou no último Chegou no último E perdeu Olha o motor aí Motor tá funcionando ainda Cara, tem até motor O motor é realista demais Olha, chegou no último Galera Ó Vamos ver Esse carro de frente Então ele vai conseguir Ele vai conseguir Bom demais Foi esmagado Pelo rolo compressor Galera Depois desse Dois venceram, né Mais ou menos Porque os dois venceram Mas perderam no final Galera Bora pro terceiro Desafio Esse É o terceiro E último Desafio E vocês sabem Que o Abut Sempre deixa O melhor desafio Pro final Bem-vindos Ao desafio Dos trilhos De trem Ó Tem a polícia Perseguindo o amigão E será que eles vão passar Pelos trilhos de trem? Ah, ele precisa fugir da polícia Vai passar E a polícia vai se lascar Ah Muito bom, cara Esse jogo é perfeito demais Galera Deixa o like Deixa muito like Pra eu continuar com esse jogo Com o react Desse jogo E se vocês quiserem Eu baixo esse jogo E faço eu mesmo Os vídeos Mas é legal os reacts Também, né, mano? Levou no meio E acabou com tudo Demais, galera Palmas pra esse daí Porque esse desafio Tá demais Não esqueça Que o link real Pra você assistir O vídeo Que eu tô reagindo Sempre vai estar Na descrição Esse carro lerdão aí Nunca, nunca, nunca Ah, era gigante Olha Era um carro lentão Mas gigante Mas os trem Vem a mil por hora Nunca que vai conseguir passar Olha Mas o trem Bugou nele Muito legal, mano Próximo carro Olha, cara E lá vem os trem A 13 Passou Nossa Esse não sobreviveu, mano Esse daí Não sobreviveu Nem a pau Olha que doidão Ah, mano Esses trem Tão mais de 300 por hora Tão a 500 por hora E vem dos dois lados, né Tem os verdes E tem os laranjões Pegou fogo E virou em nada Olha, mano Que isso Pra que vocês foram Atravessar O trilho do trem Sem olhar Seus bestas Se lascaram Bonito Próximos Ah, esse vai ser o melhor Tanque de guerra Versus Trens Será que os trens Vão conseguir destruir ele? Destrói, mano Mas acabou com os trem Vem que os trens São indestrutíveis, né São igual os trens Lá do GTA V Não param nunca na vida É, esse foi o que Melhor ficou a situação, né Mas foi destruído Caminhonete do bombeiro Olha a visão de dentro Nossa Ah, virou um trem também Olha lá Ah Os trem bate tudo ali, mano O trem do trem é pequeno Ele não continua Trator Com uma Passadora de veneno, hein Ah, vai passar Vai passar bonito Nunca passa, né, cara Toda vez eu acho Que vai passar E não passa Galera Espero que vocês Tenham gostado Desse react Maneirão De BNG Drive Mano Olha isso Muito massa Muito legal Eu amo esse jogo Então deixa muito like Bora bater a meta De dois mil likes Pra eu continuar Com esses reacts Maneirões Vamos ver até o final, cara Porque pode vir uma coisa Mais massa ainda Olha isso Muito mais massa Um caminh... Um ônibus com quatro ônibus Que isso, velho Ó, ó, ó Galera E o último caminhão É esse daí E é o mais massa De todos Galera E com esse acidente Muito massa Acabou com o trem Acabou com tudo Eu vou ficando por aqui Deixa o like Se inscreva no canal Valeu E tchau 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 Tchau